a qualidade de vida, essa qualidade de vida por meio do evangelho faz com que a sua mente se liberte de muito medo nós quando estivemos dentro de um sistema religioso doutrinal, porque que eu faço questão de frisar sistema religioso doutrinal, porque a vida é feita de um sistema, existe o sistema financeiro, o sistema político e tudo isso está envolvido nas nossas vidas, então o sistema religioso doutrinal nos escravizou muitos dos senhores que passaram 30 anos na assembleia, 30 anos da Deus e amor, perderam a vida de vocês com medo, com culpa, não podia beijar, uma manifestação de amor como este dentro da igreja era falta de irreverência, Deus me livre, você falar que amava mulher em cima do púlpito vixi, era você tinha que tirar as alpacas dos pés para subir, os mais antigos já passaram por isso então nós temos, nós estamos trazendo um entendimento daquilo que está oculto aqui aos olhos e que por algum tempo, nós vamos vendo, olha só, preste atenção nesse entendimento, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por amor de mim e por amor do evangelho? 30, não receba já no presente, segura, então você vê, se você não respeita a conjugação verbal você acha que isto aqui é para você também e que você então vai ter casas, muitos filhos, porque Jesus disse que quem vem largar tudo por ele, já vai ter casas, filhos, mas ele disse já no presente, o presente dele para nós é passado sim ou não? Sim então eu não posso usar este versículo e por força dele me utilizar e dizer a você, está vendo? se você deixar de ir à praia, se você deixar de sair com a sua família, se você vir em todos os cultos à igreja Jesus disse que você vai receber 100 vezes mais de casa, de mulher, irmão, mas não é isso que ele disse para nós que estamos no futuro, ele disse isso para quem estava lá no presente, quem estava lá naquele presente aqui e diga amém um só gente já com dois mil e poucos anos cadê? cadê esse eremita? aonde está? lá atrás? vem cá eremita, vem você está entendendo como fica mais fácil de você não cair em golpes e armadilhas por pessoas que vão futurizando esta palavra? agora, agora preste atenção no que ele disse que não receba já no presente o centro de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e agora vai a palavra e no mundo por vir a vida é eterna então eles ainda não tinham vida eterna esta vida eterna haveria de vir no mundo por vir porque aquele mundo o Aion iria se findar na parousia que aconteceu em 70 todos os irmãos Paulo, Barnabé, Timóteo todos eles ainda não tinham vida eterna a morte os impedia quando eles morriam Paulo usou a terminologia que eles dormiam ficavam ficavam aguardando o juízo esta morte os impedia de ter vida eterna por isso é que Paulo disse em Tito capítulo 1 digita para mim por favor Miguel não coloquei aí na agenda Tito capítulo 1 versículo de número 1 olha o que que disse aí Paulo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento segundo a verdade calma Miguel ficou nervoso com a declaração de amor calma meu filho Paulo servo de Deus apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé ele estava tremendo ele estava que a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade dois 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 leia na esperança da vida eterna a vida eterna era um fato consumado ou era ainda uma esperança na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu a vida eterna ainda era uma promessa e o que é que impedia esses irmãos de ter esta vida eterna a morte adiana quando eles morriam eles ficavam dormindo era um estágio era aquilo que a igreja católica chamava de purgatório e não é é aquilo que os espíritas chamam de alma penada mas não é a morte os impedia da vida prosseguir leia 1ª de Coríntios Miguel capítulo 15 versículo de número 25 1ª Coríntios 15 25 olha aí por que convém que ele ele ali se refere a Yalcha que os crentes as pessoas e nós também falamos né por conta de tradição Jesus mas não é Jesus é Yalcha é como se o seu nome for Antônio eu te chamar de Madre Tereza você aceita não? ah o que é que tem fez tanto bem mas não é nós vamos falando por tradição o nome errado se eu tiver na rua o meu nome é Geraldo se alguém gritar Heraldo eu posso até olhar porque às vezes alguém precisando de socorro mas não atendo meu nome não é Heraldo meu nome é Geraldo então ele ali se referia a Yalcha Paulo era judeu Paulo nunca chamou ele de Jesus porque a letra J não existe no hebraico então Paulo não poderia falar Jesus a letra J não existe Paulo o chamava pelo seu nome e Alcha porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés não é reinar para sempre é reinar até que até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés versículo de número 26 o último inimigo a ser destruído é a morte então quando você não entende o que é escatologia consumada você pensa que é essa morte física não é a morte biológica era a morte a Deana era o Hades é aquilo que ele disse a João a Pedro Pedro as portas do Hades que é inferno que é a sepultura aonde aprisionava os crentes no primeiro século da era cristã não prevalecerá contra a minha igreja mais a frente ele diz a João João quem crê em mim já passou do Hades da morte para a vida aí o último inimigo em 70 foi vencido aquilo que foi uma esperança para Paulo e os irmãos hoje é um fato consumado para nós nós que já nascemos depois daquele evento não teremos já temos vida eterna então quando os irmãos no primeiro século da era cristã morriam eles esperavam o juízo e Paulo disse usou uma terminologia com os irmãos eles dormem no Senhor claro que era uma terminologia porque primeiro que é o corpo de carne não dorme morreu sem emoções e o espírito pode dormir não era apenas uma terminologia para eles entenderem que aqueles irmãos tinham que esperar o protocolo o juízo a última morte ser vencida quando eu ia a um evento de funeral eu fazia muito funeral não sei se eles olhavam essa minha cara de morte e já me chamavam para fazer um funeral e eu chegava lá e fazia irmãos não chorem esta irmã dorme aí alguém botava assim mas não escutava ninguém dormindo porque isso era uma terminologia para os irmãos do primeiro século se você tombar aqui hoje sabe o que vai acontecer o teu espírito já está porque antes desse corpo cair o pai já tirou o espírito não tem mais estágio intermediário entende não existe mais isso a morte a Diana foi vencida os espíritos agora se apresentam diante do pai é o que Paulo disse que nós teremos o corpo igualzinho a ele o espírito num novo estágio num corpo glorificado então esse entendimento leva porque você não tem a esperança da vida eterna é como eu estar salvo hoje não está amanhã é como eu tropeçar brigar com alguém errar e perder a salvação o pastor me dizia não você tem que se converter a cada dia não exato sim e não eu não posso me converter a nível espiritual porque a obra foi perfeita no espírito dos eleitos e preciso me converter a cada dia na minha conduta humana com o meu próximo e com o meu semelhante a cada dia eu preciso ser melhor porque eu acredito que pode melhorar um pouquinho aí pode ou não pode pode essa semana entrei em casa com mão molhada quando eu fui entrando a mulher olha você já vem com chinelo na rua já não tira o chinelo já molha tudo eu falei eu acho que pode melhorar um pouquinho meu amor acho que você pode melhorar um pouquinho que eu faço uma oração contrária eu peço para Deus levar ela tem um medo do meu irmão eu peguei ela eu sei que ela morre de medo se eu falar assim senhor prepare e leva se eu falar que Deus vai abençoar ela não acredita se eu falar que Deus vai trazer alguma coisa boa mas se eu falar que eu vou orar para Deus preparar e levar mas a velha tem um medo de morrer essa mulher não é de Deus não cara olha lá olha lá olha lá olha lá atrás lá missionária você entende que nunca nos deram esta visão olha o que que Paulo diz só para terminar Miguel Romanos Romanos capítulo de número 2 versículo de número 5 olha aí mas segundo a tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus 6 que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento 7 a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem a pergunta que eu faço de acordo com o que você está lendo eles lá em Roma tinham ainda a vida eterna ou dependia deles perseverarem em fazer o bem tinham que perseverar em fazer o bem o juízo lá em Jerusalém era segundo o proceder de cada um volta o versículo 6 Miguel que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento dois pontos vamos ver os procedimentos vida eterna os que perseverando em fazer o bem procuram glória honra e incorruptibilidade 8 mas ira e indignação aos faquiciosos que desobessem a verdade e obedece a injustiça quando o juízo chegasse este era o procedimento é por isso que mais lá na frente Paulo disse que julgará os segredos dos homens segundo o meu evangelho nós temos três mensagens que falam sobre isso nossas reuniões não gostam muito de tratar sobre esses assuntos mais profundos porque eu acredito que muitas pessoas entre nós nessa manhã precisam ser encorajados estão passando por grandes desafios estão agora tentando se reerguer deste grande mal que acometeu a todos mas nós de vez em quando vamos dando uma pincelada porque o o crescimento é necessário porque tira medo traz um crescimento e quando isto é confrontado com os teólogos de plantão não tem jeito é demônio falando na sua boca é porque você herege é que você está distorcendo mas é que eles não veem com estes olhos eles não entendem que existem dois momentos cruciais na Bíblia Sagrada um foi a cruz o evento da cruz mas a lei continuou vocês sabem disso quando Paulo diz o fim da lei é Cristo ele estava apontando para o nível espiritual porque o próprio Paulo também cumpria a lei sim ou não sim Paulo ia a festa de Pentecostes uma festa judaica Paulo disse a Timóteo para lavar os pés das viúvas uma tradição judaica Paulo entrou no templo lá a pessoa dito por Tiago raspou a cabeça fez voto então Paulo também ainda cumpria a lei que só terminou no seu segundo estágio que era o templo caindo a lei física enquanto o templo estava de pé estava a lei fazendo sombra sobre aqueles irmãos então para se viver totalmente a graça ele separou o melhor para nós não há cruzamento pactual não há lei de Moisés o que existe aí fora é engano porque a lei acabou definitivamente de forma física quando aquele templo caiu tá bom muito obrigado pela sua atenção